e olha aí gente como a acostumação do cachorro toda vez que eu vim aqui eu entro com ele deixa ali a lá as angolas já tão lá ai as voando aí que que eu fiz coloquei e tirei o comedor dos periqueta coloquei aqui ó a distância aqui ó três dedos ó tá vendo aí eu acho que aí elas não conseguem entrar vamos ver se elas essa aqui atrapalha elas vão tentar pular umas vezes mas vai atrapalhar é o jeito que eu tô tentando aqui porque elas gostam de ficar empolerada né e já estão voando que tá uma beleza para ver se eu consigo filmar por causa do sol né e aí zangolinha e aí filho aqui tem gola para todo lado hein olha que voa lá e aí bichinho bonitinho você tá querendo voar tá com medo da outra ali ó olha lá olha como é que voa ó não pode bob senta aí uai não pode pode não uai que é isso tira essa lambidinha da boca senta aí anda senta bob não pode não pode quer comer a zangola tem que acostumar vem cá bob vem lá tá vendo a zangola aí bob ó tem que se você tá acostumar pode não viu nego pode não pode mexer com a angola não vem cá vamos lá perto acostumar acostumar com a galinha da angola né pai você tem que tomar conta das angola bob não é comer elas não é tomar conta é do rebanho cheio de bicho aqui raposinha comendo minhas galinhas tudo ó vem bob se elas andar um pouco pra lá quer cheirar pode cheirar é pode cheirar viu vem bob vamos 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 embora vamos você já viu muita angola hoje vem vem bobito ó vamos lembra vem isso aqui aqui vem vem bob vem aqui vem isso muito bem bota 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 isso muito bem bota dia tem que entrar sair texto maxa zanguã